Olá, pra você que tá assistindo esse vídeo, basicamente no vídeo de hoje a gente vai falar das cidades de Massachusetts que você deve evitar. Se você tá pensando em morar nos Estados Unidos e Massachusetts também está no seu plano, não deixa de assistir esse vídeo, porque agora vai ser a versão contrária. Eu fiz um vídeo já falando das cidades que você deve escolher, que você pode escolher pra morar, e agora vai ser as cidades que você deve evitar, porque tem uma taxa de criminalidade e insegurança um pouco mais alta. Então depois do vinheta, assiste esse vídeo. E antes de começar falando das cidades que você deve evitar aqui em Massachusetts, eu quero te convidar pra ir lá no meu Instagram, que é arroba carla.marinho, coroza, no final. Não sei se você já me segue lá, se você não me segue, seja muito bem-vindo. Vai lá que você vai gostar das dicas, você vai absorver muito conteúdo de valor por lá também. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você caiu nesse vídeo de paraquedas, se você é novo por aqui. Já aperta o botão, afoca esse like, eu tenho certeza que o conteúdo vai te ajudar também. Então vamos pra lista? Vamos que eu tô ansiosa. Tô ansiosa, bebê? Ansiosíssimo. Regaçando as mangas. Confiosa? Vamos lá. Ó, a lista de cidades que você deve evitar em Massachusetts, tá? Por que eu tô falando evitar? Quer dizer que... Ai, eu não posso morar lá de dia nenhum, ai, mas sei lá o que... Tudo. Vai evitar porque tem opções melhores, né? Basicamente por isso. E essas cidades, eu trabalhei aqui também, meu bebê trabalhou comigo aqui, a gente já rodou de delivery, então a gente veio aqui conhecer quase Massachusetts inteiro, passando por várias regiões, por vários bairros. E é nítido quando você sabe que o lugar aparenta ser mais perigoso, quando o lugar que você olha pro chão tem mais sujeira, tem mais lixo no chão, quando as pessoas falam alto, sabe? Assim, você percebe que você se sente incomodado naquele lugar, que você se sente mais inseguro. É basicamente por isso que eu tô trazendo o nome dessas cidades. Não quer dizer que se você só tem lá de opção, que você, sei lá, tem um conhecido lá, alguém que vai te dar o suporte lá, que você não possa nem entrar no lugar, não é assim. Mas eu evitaria a princípio essas cidades, tá? Então vamos lá, os nomes. Vou começar com Borchester, que é uma das mais conhecidas aqui, como uma cidade pra você realmente evitar. Porque tem sim uma taxa de criminalidade mais alta, tem sim essa sensação um pouco de insegurança, e a gente sabe se um lugar é bom ou não pela nota de escola principalmente, né? Escolas com notas abaixo de B, né? Você pega escola com nota C, com nota D, você sabe que aquele lugar tem sim algum problema de segurança, né? Então você analisa o local, analisa o nível de notas de escola, e você tem uma noção se aquele lugar é bom ou não. Principalmente se você vem em família, e você vai colocar seu filho na escola, você quer um lugar, uma segurança melhor, uma educação melhor com seu filho, você tem que escolher muito lugar também pela nota de escola. Fique atento a isso. E lá, Dorchester, a gente sabe que é um lugar que tem muito, tem uma avenida lá, é uma avenida que entra no McDonald's. Como que chama essa avenida, Denise? Você lembra? A gente fazia muito delivery lá. Lá era muito drogado, gente. A gente tinha muito drogado, assim, em Dorchester. Eu não sei se é a Massachusetts Avenue. É, acho que é a Massachusetts Avenue. Tem um McDonald's lá, e tipo assim, cara, é muito desastre. Como se fosse uma Caracolândia ali perto. É, porque você passa, realmente, é triste de ver a cena, sabe? É muita gente realmente drogada de Caracolândia mesmo, né? De crack. E parece igual o zumbi, assim, Darkin' Daddy, né? Tipo assim, é triste de ver a cena, é pesado, é forte, então fica mais nessas áreas. E por isso a gente sabe que isso não é o que a gente está buscando na América, né? A gente já está saindo do Brasil com uma expectativa de um lugar mais seguro, de um lugar mais próspero e melhor, e a gente não quer passar pelo mesmo aqui. Então, é bom você evitar essas áreas, porque lá, sim, acontece, tá? Isso não é exclusividade só de um país de terceiro mundo. Tem um país de primeiro mundo também, só que só nessas regiões. Então é melhor evitar. Uma coisa engraçada, só a gente interrompeu, que lá, por mais que existam esse tanto de pessoas usando droga no meio da rua, eles mantêm ainda uma distância de vocês. Eles não são afrontosos igual... Tipo, não vai te roubar ou querer te bater ou te roucar. Mas, assim, a pessoa tem efeito de droga, a gente não pode confiar. Aí você vai ficar perto de um lugar onde tem centenas deles. É, porque não é um outro, é tipo assim, centenas mesmo, dezenas de... É uma rua inteira, só que a gente com muito lixo no chão, muita sujeira, o pessoal, sabe, bem... Você fica desconfortável, você não sente seguro, porque o pessoal tá, né, sobreentorpecente ali, o pessoal tá loucaço e você quer que você, sua família, alguém querido, fique passando nesses lugares pra realmente não passar por essa insegurança, né? Então você tem o Chester, você tem... Tem o Roxbury, que é... É, o Roxbury também é... Perto. O Roxbury tem uma parte relativamente boa... E tem uma ruim também lá. É. A gente costuma ouvir falar de crimes aqui, mas eu tô... É, tipo assim, é lógico. Não é porque aqui é perfeito, aqui não existe crime, aqui é tudo de maravilhas, não é isso não, tá, gente? Vocês sabem, vocês sabem que aqui também acontecem as coisas. Só que é uma proporção menor do que no Brasil. Se a cada 500 policiais, se eu não engano, a cada 500 pessoas, um é policial no Brasil. E a cada 500 pessoas... Errei o número. Não, pera, é uma proporção de... Ah, tá, lembrei. A cada 500 pessoas tem um policial no Brasil, e a cada 100 pessoas aqui tem um policial. Então é como se a proporção fosse 5 vezes maior. Então por isso, né, também, você vê polícia na rua a cada esquina, cada lugar que você tá passando tem policiamento, então você se sente um pouco mais seguro por conta disso, né? Então tem essas opções. Cidades, tem Dorchester, tem Roxbury, tem metade boa, metade meio ruim, porque é muito perto de Dorchester. Tem também Springfield. Springfield é uma cidade mais afastada, ela não é tão próxima de Boston, mas todo mundo sabe que lá é um lugar perigoso, lá não é um lugar... Enfim, gente, a gente está aqui, a gente escuta as coisas, a gente vê noticiário, a gente sabe que lá não é um lugar tão confiável assim, justamente por esses motivos. Você percebe pela cultura que mora lá, pela nota de escola, se a rua é mais suja, sabe? Parece um lugar mais abandonado, enfim, você percebe que aquilo não é um lugar que te transmite tanta segurança. Então põe aí Springfield na sua lista também. Qual outra, Nenê? Matapã. Matapã, Matapã, é perto de... Rosendale. É teu nome engraçado, Matapã. É o Matapã, é Matapã. É perto de Rosendale, que também é uma outra cidade que você deve evitar, Rosendale, Matapã, porque tudo descendo o mapinha de Massachusetts, né? Você desce Dorchester, aí vem Rosendale, vem Matapã, pro lado vem Springfield. Então são essas cidades mais... Por de Massachusetts ali, tem uma área que... Não todas ao sul, sabe? Essa região aí que eu tô citando. Você pode sim estar evitando pra correr esse cisco. Eu fiz um outro vídeo no canal, gente, eu vou deixar linkado aqui, com cidades que você pode escolher. Se você não assistiu o vídeo, assiste depois desse, pra você já tá aí no caderninho anotando, fazendo o seu planejamento, e saber as melhores regiões pra você buscar apartamento, buscar moradia. Tem uma outra opção melhor do que essa. Então você vai lá depois desse vídeo, tá? Matapã, você falou de Matapã? Lembra de algum lugar? Eu lembro muitas vezes de passar lá. Lá era... Tinha lugares que eu ia que era muito sujo. A rua era muito suja, né? Só comia, jogava... Porque aqui tudo é embalagem. Tudo você vai ver muito embalagem. É, é muito embalagem. Ah, o cara vai comprar qualquer coisa, ele vai receber um copo, uma embalagem, com papel, gafo, ketchup, tudo joga fora mesmo, né? É, aí as ruas, algumas partes eram muito sujas. Sabe essa embalagem de isopor branca que vem hambúrguer, às vezes você come... De colocar marmita. Marmita, hambúrguer, essas isopor, tipo assim. E você vai em outras áreas, você vê ruas mais limpas. Aqui, né, o pessoal, sente que tem uma educação rolando. E outras áreas, o pessoal... Foda, desculpa, rola. Chega lá, abre um marmitão, joga no chão e vai embora, sabe? Tira uma garrafa pet, joga no chão e vai embora. Então assim... Tira do bolso a garrafa pet. Mas, sabe, isso rola muito. Então assim, não sei que tipo de pessoa está assistindo esse vídeo, mas por favor, não seja a pessoa que tira a garrafa pet e joga no chão e vai embora, sabe? Você compartilha, você vive em sociedade, você tem que se maneirar. Mas enfim, se você não quer morar numa área que você tem essa sensação de segurança, vai para as áreas um pouco melhores que eu já fiz no vídeo contando quais são. E eu mais ou menos sobre isso. Não deixa de se inscrever no canal também. E lá no Instagram... Ai, meu Deus, tá uma loucura. Vai lá no Instagram, Carla.Marie, com leisosa no final. E lá eu compartilho várias dicas para vocês, mais conteúdo didático também para você que está pensando em morar aqui. Faça o live, te convido para lá. Seja muito bem-vindo se você é novo por aqui. Um beijo e vou te deixar com o próximo vídeo. Tchau!